Fala rapaziada, certo? Olha o BOzão aí, ó GM Onix Tá? Esse carro, o que aconteceu? Trocou o motor desse carro Vou mostrar aqui, ó, quer ver? Comprou um motor novo Zero Porque esse aqui, ó, é o bloco original dele, ó lá Olha o estrago aí, ó Tá vendo? Aí pôs um Um bloco Comprou um bloco na Chevrolet, né? Novo E o que que acontecia? Com tudo montado Quando você rodava o motor Travava no terceiro cilindro O pistão travava lá em cima Aí eu desmontei aqui Olha só o que aconteceu, então é a dica Esse aqui é o comando original, certo? E esse aqui é o novo Nós compramos agora Esse comando original Tá vendo a diferença? O novo, ele é usinado Ele é ferro fundido, né? E é usinado E o original Ele é prensado Os camis do Do comando São prensados Então, dá uma olhada O que acontece Quando quebrou o bloco Ele bateu na válvula E o camis saiu fora de posição Você pode ver que eles estão Na mesma posição Aqui certinho Os dois E olha aqui Isso aqui é a admissão do terceiro, certo? Olha como tá pro lado E olha aqui O novo Como tá reto Tá vendo? Olha a diferença Só no olho Você já nota Como saiu da posição E aí quando rodava E chegava aqui no terceiro A válvula ficava aberta Então tem que tomar muito cuidado Com esses carros que usa A Volkswagen também usa, tá? Esses MSI Se eu não me engano São assim Eu acho que o Up também Então presta atenção Sempre na posição dos camis Se tá certinho Beleza? Então é isso aí Valeu aí Um abraço Obrigado